E o que que cê fez fora desse país? É mesmo, ele disse, salve. Ah, virei stripper, né? Ah, mentira. Sério? Maravilhosa? Cê tá falando sério? Não. Ah, caralho. Eu queria muito que fosse verdade. Já tava, mano, vem umas histórias muito loucas. Eu já tava me preparando aqui que eu ia rir. Eu ia falar, mano, debocas de um ano inteiro. Caralho, ela deve ter enganado muito o velho, mano. Nossa, eu achei que eu ia rir muito agora. Parça, é tipo assim, foi bizarro. Aí o pessoal não me deixa mentir. Parça, se eu ficasse lá mais uma semana, eu ia virar prefeita da cidade. Pra onde você foi? Pra Austin. Claro, onde fica? Texas. Texas, ele sabe, tá vendo? Geografia. Mas eu gosto que o Mítico aí segura ele. Geografia. Não, é meu sotaque de lá. Texas. Texas. Country, é do country. Oxe, risadinha de bruxinha. Ah, isso é muito normal. Ô, calma aí, não é batalha de rima, não. A minha, a minha, meu Deus, mas continua, eu sou... Tex. Cara, foi mó brisa, eu passava na rua assim, cara, geral, cara. Oh, my fucking goodness, look at the gorgeous hair, oh, yo, yo. Mano, eu chamei muita atenção lá, velho. Eu nunca fui tão elogiada na minha vida. Eu acho que eu nunca tive tanto afeto. Que foda. Que da hora. Muito doido. Tipo assim, aqui no Brasil, tipo assim, o humano passa e te elogia. Querendo ou não, não é normal. Ô, lei casa. É. Querendo ou não, não é normal as pessoas aqui demonstrarem apreço pelo outro sem um... Se não tem uma intimidade. Tipo, você tá andando na rua, você vê o tênis do cara muito louco, você não vai parar, ô, irmão. Caralho, que tênis muito foda. É, o cara sai correndo, fala, quer me roubar. Mano, eu sou um pouco assim. Sai daqui, Zóio. Eu acho que eu tenho um pouco disso, mano. Eu gosto de elogiar as pessoas. Outro dia, nós estávamos ali no Camarote da Brama, mas passou um negrão gostoso, malandro. Foi mesmo. Com a camiseta da cor do seu cabelo, assim, verdinha, coladinha. Eu falei, caralho, negrão foda. Aí ele, caralho. Eu falei, ô, irmão, deixa eu te tocar. Aí ele falou, o quê? Eu falei, deixa eu pôr a mão no seu peitoral. Foi mesmo. Não, mas ele também era um absurdo. Ele era bem absurdão, assim. Tem umas minas também que chegam em mim, assim. É? Ô, deixa eu te tocar. E aí? O que você responde? Depende, se é bonito ou se é feio, né? É verdade. É verdade. Mas e aí, por que você estava virando prefeito lá de Texas? Mano, porque foi muito... Mano, aconteceu tudo lá. Tudo. Eu passei por tiroteio lá. Foi bizarro. Saí do Brasil pra ver tiroteio lá. É, antes de lá, por que você foi pra lá? Pra fazer show, viado. Esqueça. Eu fui a única rapper brasileira a cantar no South by Southwest, o maior evento de tecnologia, avanço e música do mundo. Caralho, que foda, mano. Isso é muito pica. E você ficou quanto tempo lá pra ter essas vivências aí? Menos de uma semana. Isso foi só pra cantar. Seis dias, cinco dias. Beleza. Você chegou quando foi tiroteio? Por favor, isso aqui tá demais. O avião. O avião? Cagou que tá no avião? Quase caiu? Ah, que eles mandou, que eles falaram que ia chamar La Federacion, né? La Federacion. La Federacion. O que aconteceu? Cara, aconteceu tanta coisa que eu nem sei por onde começar. Foi incrível. Eu quero ir de novo lá. Pô, a gente... Tava eu, o Douglas Moda, o fotógrafo, o Luke, a Drica, a Fernanda, enfim. A gente tava lá e foi pedindo vinho. E dali vinho. Ah, one more wine, please. One more wine, please. One more wine, nananana. E aí veio o porre. A gente ficou... Ficou loucona no avião. Parça. Porque no avião, você tá ligado, é que fica bêbado mais rápido, né? É mesmo? Sim, por conta da altura e o caralho. Juro por Deus. Já bebi no avião. Parça, eu tomei uns 10 copos de vinho legal. Pronto. É a mesma coisa que tomar... Três garrafas de uísque pura. Não sei, eu tô chutando. Também se exagiu, né? Caralho. Não, eu tô zoando. Caralho. É, só me tirou. Parça, enfim, fiquei doidona, mas fiquei normal ali e tal. Mas tava doidona. Mas aí o cara pegou... Como é que fica doidona e normal? Não, porque eu tava... Você sabe que tá louca, mas você não tá dando vestido. É, eu tava sentada. Mas a gente não calava a boca. Aí o avião inteiro dormiu. E aí a gente foi, apertou, apertava o botãozinho, aí vinha. Aí a mulher pegou e falou assim, eu não vou mais servir vinho pra vocês. É... Ah, não, só mais um, só mais um. Aí vinha... Aí quando a mulher passou pra frente, a gente já chamou o outro que tava atrás, que era... Aí o cara já chegou e falou, ó... É o seguinte... Eu só queria ser em inglês, tá ligado? Se vocês não parar agora, eu vou chamar a federação. Caralho. Vocês vão ser presos, vão sair do avião, nananana, nananana. Eu falei, parça, vocês vão descer... Isso indo pra lá. Indo pra lá. Vocês já falaram, essa viagem vai ser muito louca. Nós já tá causando no avião. Chegamos lá. Chegamos lá, na hora que a gente chegou, que tem que passar pela imigração. A gente pegou uma fila imensa, que não acabava mais. E você ainda tava doidinha? Ai, olha! Que isso aí, a gente tava em... Mais ou menos, sei lá, em... Em... Miami. Não, Dallas. Dallas. A gente tava em Dallas ainda, quando aconteceu esse bagulho. Até chegar no Texas, deu um tempinho. Deu pra recuperar um pouco. É, deu pra recuperar. Quando chegou lá na imigração, passamos pelaquela fila imensa. Quando chegou a minha vez, a mulher fechou o galpão, a gente teve que pegar uma outra fila imensa. Aí, quando pegou essa outra fila imensa e chegou a nossa vez, parça, você acredita que fechou de novo? Será que o avião falou pra fazer, pra fuder vocês? Eu acho que sim. Ela falou... Mano, eles causaram na nossa causa, na deles. Parça, aí pegamos outra fila de novo. Aí, quando chegou aí, ela pegou e falou, não. Vocês não vão parar de... Porque pararam de novo na nossa vez. Aí, a Drica já deu um xalonal ali. Não, o que que é isso? Que não sei o que. Aí, a gente passou. Perdemos o voo, parça. Perdemos o voo. E aí, eu tinha show. Tinha três shows. Tinha dois. Assim que eu chegasse, já tinha dois shows no dia, assim. Aí, eu falei, meu Deus do céu, vou ter que vender meu cu aqui. Aí, não. Os caras tinham as passagens, como foi por causa deles, eles arcou com os custos lá e tal, tá? Pegamos outro avião, embarcamos no próximo. E deu tempo? Deu tempo. Mas chegou em cima. Em cima. Foi bem em cima. Nossa, mas chegou cansadaça também. Ou não? Parça, eu tava com tanto fogo no cu de viver aquilo, assim. Tipo, foi... Mano, que cansaço. Eu tô nos Estados Unidos e eu vou cantar, tá ligado? Aí, foi muito incrível. O primeiro show foi um show pra brasileiros, que foi no SP Day. Onde tava reunida, assim, a galera do Ciências e Tecnologia, Secretaria da Educação, da porra, tudo caralho, a quatro, todos, grandes empresários e xalonal. Não, tava todo esse povo aí que trabalha com cultura. E aí, eu cantei pra eles. Só brasileiro. O segundo show foi icônico. Tipo assim, tá? Sem dúvida, entre os melhores shows da minha vida. Porque quando eu cheguei no pico, tava vazio. Não tinha ninguém, cara. Não tinha ninguém. Nossa. Eu já tava com depressão, já. Falei, nossa, meu Deus, né? Sai lá do meu país, eu vou cantar pra ninguém. Que merda. E aí, subi em cima do palco. Quando eu fui subir em cima do palco, falei, a casa lotou, velho. Foi bizarro, foi bizarro. E é uma casa importante. Esse festival, pra quem não sabe, os maiores nomes da música Black. É, cantaram lá, Eric Abadu, J. Cole, é... Puta, Kanye West. Não, todo mundo, assim. Tanto lá, eu assisti o show do Gana, do Young Thug, do T-Pain. Foi bizarro. Mítico é puta do T-Pain. Medlo Master é o T-Pain, mano. O melhor show que eu assisti, cara, lá, foi o do T-Pain. Ele é maravilhoso. Ele deu um pau no, 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 no Young Thug, assim, que foi chocante.